Gente, esse shampoo aqui é um dos melhores shampoos anti-queda, tá? E também anti-quebra que eu já utilizei na minha vida. Ele é maravilhoso e olha que eu estou com anemia. Vocês sabem que quando a pessoa está aí com algum problema na saúde, a queda dela é proveniente de algum problema na saúde, ela tem que procurar tratar a saúde primeiramente, entendeu? E depois sim vim com algum tratamento cosmético, porque senão, sabe? Não vai ter eficácia o tratamento cosmético, mas mesmo eu estando com anemia, eu sinto muita diferença aí, sabe? No controle da queda e quebra capilar utilizando esse shampoo aqui da Vichy, tá? Pesquisem só sobre ele que vocês vão ver aí muitos feedbacks positivos, tá? Eu gosto de passar ele, inclusive deixar ele até agindo assim uns dois minutinhos nos meus fios. E ele é muito hidratante. É aquele tipo de shampoo que não resseca nadinha nos fios. Limpa bem, ó, faz uma boa espuma, tá? E trata o cabelo, sabe? Você sente ali seu cabelo muito hidratado. Dá gosto de utilizar esse shampoo. Não é aqueles shampoos anti-quedas que resseca. Porque eu já utilizei alguns que, meu Deus do céu, ressegava muito os meus fios, entendeu? Esse daqui, não. Bem, eu deixo agindo, que nem eu falei pra vocês, sabe? Passo mais aqui, ó, localizado na minha raiz. E depois, quando eu vou lavar lá no chuveiro lá, né? E sim, eu puxo pras pontas. Então, deixa agir de um a dois minutos e enxágo. Então, farei isso. E vou vir aqui com a minha máscara também, que é maravilhosa. Pra quem está com queda e quebra capilar. Já volto. Bem, a máscara que eu vou estar utilizando é essa daqui, Sopure, tá? Da Kelnia. Essa daqui, minha, ela é a Monstring, tá? E ela deixa o cabelo maravilhoso. Que nem eu tô falando pra vocês, sabe? Lindo, tratado. Tem ótimos princípios ativos. É um produto, gente, com muitos princípios ativos. Vocês não têm noção de quantos princípios ativos, sabe? Tem nessa máscara aqui. Aqui, tá? Uma máscara utilizada ali, muito indicada mesmo, para quem está com queda capilar. Até pelos escratos que contém aí em sua forma. Amo! Bem, gente, eu vou deixar ela agindo aí nos meus fios. O tempo de ação dela é de três minutos. Eu sempre deixo um pouquinho, tá? Dez, quinze, vinte minutos, por aí, sabe? E parece ser muito, né? Mas, tipo assim, enquanto que ela vai agindo no meu cabelo, sabe? Fazendo alguma coisa. Lavando uma louça, fazendo uma comida e por aí em diante, entendeu? Então, vou deixar ela agindo aí esse tempinho, tá? Dez, quinze, vinte minutos. E volta aqui pra poder mostrar aí o resultado final, tá bom? Bem, pessoal, o resultado aí desse tratamento é esse, tá? O meu cabelo fica um cabelo muito soltinho, macio, brilhoso, sabe? Esse tratamento aqui é um tratamento certeiro, tá? O que eu mais gosto desse combo, sabe? Que é desse shampoo e dessa máscara, é que eles me doam aí tratamento e embelezamento, entendeu? Não basta só tratar, combater a queda. Gente, utiliza esses dois aqui e eu tenho certeza que na quinta aplicação, sabe? Você já vai ver bastante diferença aí nos seus fios. O teu cabelo vai estar caindo menos, quebrando menos, muito mais tratado, muito mais tratado e embelezado. E tipo assim, o meu cabelo é um cabelo descolorido, sabe? Um cabelo descolorido é difícil, é que nem eu costumo falar, de se ter aí brilho. Mas esse combo aqui é brilho certeiro, sabe? É embelezamento garantido, além do tratamento fortalecedor power, entendeu? Então, todas as vezes, quando eu me encontro assim com o meu cabelo, sabe? Que eu acho que ele tá ali fraco, quebradiço, sabe? Eu quero um tratamento que venha me auxiliar, que venha me ajudar de fato, de verdade. É esse combo aqui que eu recorro, tá? Se caso você tiver com algum probleminha na saúde, como eu estou, não deixe de tratar aí a sua saúde. De saúde, aí é prioridade, né? É primordial nesses casos, tá? De repente, a sua queda não é por causa de uma anemia como a minha, mas talvez seja algum problema aí hormonal, entendeu? Na tiroide e por aí em diante. Tem várias causas. Não deixe de procurar um dermatologista, um médico, fazer aí seus exames, tá? Fazer um check-up para poder averiguar aí o motivo da sua queda, tá? Então, você faz ali o seu tratamento, trate de dentro para fora e utilize aqui esse combo que eu tenho certeza que vai ter muita eficácia aí no seu tratamento, tá? Além de deixar o seu cabelo muito bonito, assim como tem deixado o meu, tá?